E aí galera, eu sou o Hulk de Armadura e eu quero que todo mundo aí deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, Ryder, beleza? Tamo junto e agora bora pro vídeo! Ihá! Galera, eu tô com o meu caminhão do Free Fire, meu caminhão monstro super legal do Free Fire aqui na praia do GTA porque o meu amigo Ryder me chamou pra vir aqui pra praia pra gente fazer um desafio com o quadriciclo e com o meu caminhão monstro. Ryder, e aí mano? Comunismo! Uhul! Cor do PT! Yeah! Che Guevara! Opa! Que isso Ryder, o que você tá fazendo? Tá maluco? Diga não as coisas erradas! Pronto, eu tô fazendo aqui um monte de sinalizador vermelho porque eu gosto da cor vermelha. Entendi Ryder, mas olha só, como é que você tá cara? Você tá bem? Faz um tempão que a gente não se vê aqui no GTA V, você tá até mais cabeçudo do que antes. Ah, você vai... Esse teu carro, não vou falar nada, esse teu carro é um pouco feio, hein? Ah, que feio nada, meu carro é o carro mais épico de todos os GTA V, ele é diretamente do Free Fire. Ó, não faz isso, Ryder. Tá bom, eu acabei de quebrar um helicóptero porque eu não gosto de helicópteros, principalmente quando esses helicópteros parecem carro. Eu vou subir nesse carro porque eu achei ele sensacional, ele parece no meu triciclo. É quadriciclo isso aqui, Ryder, e eu vou pegar o quadriciclo... Nossa! Não! Ryder, você vai destruir o meu caminhão monstro do Free Fire, não faça isso, Ryder. Tá, pronto. Não, eu sou um bom motorista. Eu gostei do seu quadriciclo gigante. Eu gostei do seu quadriciclo pequeno. Mas olha só, Ryder, você me chamou aqui porque você queria me fazer um desafio de corrida. E eu também vim aqui porque eu queria te desafiar pra fazer um épico, super, hiper, mega, blaster salto aqui no GTA V. Ah, adoro salto! Tá vendo aquela rampa ali na frente verde? Tô, 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 tô! Vamos chegar lá mais perto pra você dar uma olhada. A gente vai ter que chegar naquela rampa ali e daí a gente vai pular sobre o pier pro outro lado. Ryder! O salva-vidas tem um quadriciclo igual ao seu! Ah, sai de perto, sai de perto. Cópia, isso é uma cópia. Não, Ryder, você explodiu o quadriciclo do salva-vidas. Só existe, só existe um quadriciclo, meu amigo, e esse quadriciclo é o meu. Tá, olha só, esse aqui é o salto que a gente vai ter que dar, Ryder, tá vendo? Hum, tá certo. Pera aí, aquele pé, aquele pé, aquele pé, não. Aquele, como que é o nome? Aquele vira-lata do Chase entrou no meu carro e tá dando coceira. Ai, ai, tá cheio de pulgas. Tá cheio de pulgas. Tá cheio de pulgas aí. Mas tudo bem, Ryder, eu vou começar então. Eu vou chegar com o meu caminhão monstro e a gente vai fazer um duelo, beleza? Vamos lá então. Vai. Vou pular em 3, 2, 1 e... Uh-ha! Nossa, que salto incrível! Salto bosta. Falar pra você, o meu quadriciclo é muito rápido. Eu achei muito legal o meu salto, Ryder. Agora eu vou botar o meu drone na sua tela pra ver como é que você vai pular. 3, 2, 1 e... Uh-ha! Não! Meu Deus! Meu Deus! Ryder! Ryder! O que aconteceu com o Ryder? Ele botou a animação de morrer. Por favor. Ai, caramba, cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, ai! Aqui! Você acha que eu sou otário? Ryder! Eu sei fazer tudo bem certo. Ryder! Não, Ryder! Não, galera, eu não acredito. Ryder bateu com a cabeçona dele no chão. Ele morreu, parece, galera. Deixa eu ver se ele tá tendo um batimento. Ai, caramba. Nossa, ele cagou. Ai, que droga. Nossa, galera, que triste esse vídeo, cara. Eu não sabia que seria tão triste assim. Eu tô quase chorando aqui de tanta tristeza pela morte do Ryder. Ele tá morto, mas tá falando, é. Ryder! Ele botou! Não, deitou de novo. Cara, eu acho que ele realmente tá morto, galera. Nossa, que porcaria. Eu nunca pensei que o Ryder morreria tão jovem. Ah, galera. Que droga, pessoal. Eu fiquei muito chateado. Tá, e agora a gente vai ter que pelo menos levar ele lá pro cemitério pra gente fazer um enterro pra ele, galera. A gente vai ter que botar ele lá no cemitério. E... Ah, isso é muito triste. Mas eu vou pegar o quadriciclo dele aqui pra mim, galera, agora, já que não tem dono. E eu vou botar ele aqui no quadriciclo. Em cima do quadriciclo pra eu levar ele lá pro cemitério. Beleza, galera. Mantenho o Ryder aqui. Agora a gente vai ter que ir até lá no cemitério pra levar ele pra enterrar, tadinho. Coitado. Oh, 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 oh. Quem que tá aí? Quem que tá... Ah, Ryder! Ryder! Opa, retiro, retiro, retiro. Steve, e aí, Steve? Tudo bem? Cara, o que que você tá fazendo com o Ryder aí atrás do seu... Do carro dele, né, na verdade? Ah, Steve, você não acreditou no que aconteceu, cara? Hum. Eu e o Ryder, a gente tava fazendo um desafio de pular essa parada aqui com nossos veículos, né? O meu é aquele caminhão monstro ali do Free Fire e o dele é esse quadriciclo. Sim, é muito legal. Só que com o caminhão monstro deu certo. Mas quando o Ryder foi pular, o quadriciclo dele deu alguma coisa que fez com que ele batesse com a cabeçona dele no chão e ele morreu. Meu Deus do céu. E o que que você vai fazer com ele? Vai jogar ele no mar? Claro que não. Eu vou levar ele pro cemitério pra fazer um enterro digno pro Ryder. Ah, entendi. Você quer ir lá no enterro dele? Eu vou sim. Eu vou ser um convidado, eu vou ser o caminhão monstro. Tá bom, cuidado. Pelo amor de Deus, não vai fazer besteira com esse caminhão monstro. E se eu morrer também? Não, se você morrer, eu vou ter que enterrar os dois juntos. Tá bom, tá bom, tá. Vamos lá, eu vou te seguir. Eu nem sei onde é o cemitério da cidade. Tá bom, o cemitério é por aqui. Mas a gente vai ter que tomar cuidado, porque as polícias da cidade foram acionadas. Eles acham que fui eu que matei o Ryder. Ai, meu Deus do céu, Brick. É só a gente falar o que aconteceu realmente. Eles vão acreditar e não vão implantar nada em você. Ah, mas eu prefiro fugir. É mais divertido. Vamos correr então, Steve. Vamos embora. Nossa, esse quadriciclo dele é uma porcaria de tão lento que é. Cara, mas você fez o mal, hein, falar pra ele pular. Você sabe que ele é cabeçudo e ele é cair. Não, não tinha certeza de que isso ia acontecer, cara. Agora o problema... Eu tô ouvindo a polícia! A polícia, a polícia, os guardas estão aqui atrás da gente. Não pega o Brick, não pega o Brick. Uou, galera, o Steve tá me ajudando a despistar eles. Vai, eu despisto eles, eu despisto eles. Uou. Eles estão se batendo. Eles estão vindo com tudo em cima de mim. Uau. Caramba. Estão... Estão tapotando. Ai, furaram o meu pneu. Ah, meu Deus do céu, isso não pode acontecer, Brick. Eu vou ter que regenerar isso aqui. Eu vou ter que ir lá na loção, tipo, pro mecânico consertar o meu pneu. Vai lá. Será que dá tempo enquanto a gente tá fugindo? Ah, não, polícia, não bate em mim. Ai, não, não. Tô de figas, tô de figas. Tô de figas, tô de figas, tô de figas. Pode deixar que esse teu caminhão é uma merda, hein, Brick. Não é nada, esse caminhão é maneiro. Ai, para. Aqui, vambora, vambora, vambora. Ai, caí em cima deles. Eu tô realmente sem uma roda. Brick do céu. Se você apertar aquele botão, o carro do Ryder provavelmente sai voando. O botão, o botão, aquele da buzina? Isso. Uou! Ah! Não, Ryder! Não, Ryder, não, Ryder, não. Eu não posso fazer isso. O que você fez com ele? Ele caiu. Agora eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que virar. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo. Capotou essa merda. Descapota. Ai! Ai, 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 ai. Tenta descapotar para mim. Ah! Ah! Que droga, que droga. Já sei, eu vou tentar comer um drone. Calma aí. Pronto. Você tem arma de plasma? Tenho, tenho, tenho. Ela solta plasma. Atira nele. Vai. Vai, vai, vai. Anda logo, anda logo. A gente tem que despistar. Calma. Presa. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Bora, bora, Ryder. Eu tirei o Ryder. Não, Ryder está aqui. Não, Ryder está aqui. Vamos embora. Vai, vai, vai embora. Vai embora, vai embora que eu salvo você da polícia. Calma aí, eu vou consertar o carro aqui primeiro. Aqui. Nossa, a lança se formou. Está diferente isso aqui. Vamos embora, vamos embora. Beleza. Tá, vamos entrar aqui dentro. Vai, 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 Ryder. Tá, vamos consertar então. Beleza, galera. Conseguimos. Consertamos o nosso quadriciclo. Agora é só a gente ir lá para o cemitério e enterrar o Ryder. Caramba, que viagem é essa, cara? Uou, dá licença, senhor policial. Uou, me desculpa. Steve, cadê você? Não deixe me fazer o meu mostro ali. Está, explora os policiais. Tá bom, vou buscar ele. Nossa, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que doideira, galera. Eu nunca tinha visto uma aventura tão épica assim aqui no GTA V. Isso merece muito o like de vocês. E eu quero muito que vocês se inscrevam aí embaixo e comentem Ryder nos comentários. Vamos embora, vamos acelerar com tudo aqui, pessoal. Ui-há. Uou, é muito rápido. Beleza, estamos chegando no cemitério. Esse cemitério do GTA V é muito assustador. Chegamos, chegamos, chegamos. Bom, o Steve já estava aqui. Quase me mata. Chegamos, galera. Legal, agora bora enterrar ele aqui. E agora... Mas é só chegar e enterrar? Eu acho que é. Vamos enterrar aqui nesse lugar aqui, onde não parece que não tinha ninguém. Sai daí, cara. Pronto, galera. Bora enterrar agora o Ryder bem aqui. Beleza, galera. Botei o Ryder no chão, agora é só a gente enterrar ele aqui. Steve, você consegue enterrar ele pra mim? Consigo, só que eu não sei onde eu posso botar as coisas, ó. Botei a terra aí. Tá boa a terra aqui? Não, tem que ser em cima dele, né? Eu não sei qual... Eu tô de costas. Tá aqui, ó. Botei aí. Isso, isso. Tá enterrando ele. Pode botar um pouquinho. Beleza. Tá enterrando, tá enterrando. Parece que enterrou, galera. Pronto. Tá bom. Galera, o Ryder está enterrado. Tadinho. Aqui no GTA V. Infelizmente, galera... Agora eu vou ficar com o quadriciclo dele, mas eu fiquei muito triste que ele morreu. E eu não quero nem dar essas notícias... Essa notícia pros cachorros, né? Cara, esse... É, não é bom. Esse quadriciclo deveria ficar com os cachorros e não com você. Você conheceu ele hoje. Claro que não. Ele já era meu amigo de longa data, mano. Esse quadriciclo agora é meu. E eu vou ficar por enquanto com o seu caminhão monstro, tá? Não. O meu é meu também. É, eu tenho conhecido, irmão. Eu vou embora daqui. Se não for, eu não vai ser de ninguém. Uou! É meu! Tá, o Steve foi embora. Então, eu vou ficar aqui dando uma olhadinha no Ryder, curtado. Ainda tô muito triste que ele faleceu. Ryder! Ele tá... Galera, eu vi o Ryder levantando. O que é isso? Ryder! Ah, eu tava te trolando, seu manézão. Não! Você é muito besta. Zumbi! 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 Não! Zumbi nada! Eu sou Ryder, devolve meu quadriciclo. Seu maluco! Seu tarado! Tchau, Ryder! Até a próxima! Galera, foi! Tchau, Ryder!